Olá, vovói bonita, aqui é o Salvan da Pequilice E eu ia contar uma coisa pra vocês, eu ia dizer como eu sou uma idiota Eu sou, nem pode que vocês digam eu sou É o seguinte, vocês viram ali e sabiam que antes estava Kevin, mas eu vou contar a história Assim, eu estava jogando, eu descobri que tem uma maneira de conseguir a chave do quarto do Sans E lá eu consegui mudar uma sala secreta, que é do WD Gaster Foi com a história, tudo, não foi legal, tudo Eu descobri, só que pra conseguir eu tenho que ficar voltando e voltando no negócio de... Não, 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 não No julgamento do pacifista, sabe o que é o problema? É que eu fiz isso Eu fui lá, salvei o jogo depois Depois que eu falei com o Sans E isso não, eu não tenho que ter feito Então daí eu reiniciei o jogo inteiro, mas... A ponta da Flávia não me atacar Então aí tá tudo ótimo Daí ontem eu fui gravar o jogo Quando eu fui capturar a tela aqui, que hoje é um barulho maior ruim Que é o duplicatear Só que eu nunca sei que funciona O que acontece? O jogo trava O computador inteiro travou tudo Que eu desliguei ele Então portanto eu tenho que liguei de novo Falei assim... Ah não, eu vou ter que fazer o jogo enquanto eu encontro de novo Porque eu não quero salvar o jogo O que acontece? Eu vou lá e vejo lá Tá... É a instrução do jogo E tá o nome O jogo reiniciou inteiro Não tinha nada Agora pouco Acabei de lutar contra a Flávia e tudo Eu tive que jogar o jogo inteiro de novo Eu que desculpa quando eu vou lutar com o Asgore Eu vou lá e morro Eu vou falar com o Sans Só que tava diferente Eu desculpa que eu não precisava fazer Do pacifista Eu tenho que fazer tudo isso Não, se você não matar ninguém na roda de outros Eu consigo fazer também Isso mesmo Eu consegui o bagulho Eu estou com ódio Desse jogo aqui O importante é que eu... Dei o coquei pink ali Opa Como vai? Se não é um... É um bom amigo O coquei em mim É que o papai Se é um amigo Também mudo Mudo Avisão tá me dando a cena mais cedo Vem mais cedo Então eu mandei ela pra casa Vem mais casa Agora... Eu sinto intensamente Intensamente Por um motivo nenhum Que você também devia ir lá Prova da casa dela Tchau Tchau Eu não tenho bolsa E uma coisa Tchau Eu não tô sem armadura Tchau Porque... Sim Mas eu iria comprar Ela tá 750 Só que precisa de dinheiro Porque eu tô com... Eu acabei de pagar os estudos dela E eu tô com... 38 de dinheiro Não tem medo A gente envolveu Um pouquinho Não tem mal Mas eu não tenho Que esse problema É muito frio Não tem mesmo O que é isso? É muito louco Mais tarde, ta-da-da-da Pra dizer a verdade eu acho que é uma mulher Já não dá conta, né? Mas eu acho que é a barquinha Só que eu tenho que fazer um bagulho Eita Nunca tinha algo isso Ler? Claro A gente precisa, é por causa dos gatos e mais pra você tentar ser verdade Obrigado por essa ajuda, mas... Obrigado por essa ajuda, mas sinto Pessoal Apoiou ter vocês, tem que ver A gente vai ter sequer mais problemas E porém Vocês não podem fazer minhas problemas que eu menti em mim Quero ser uma pessoa melhor Eu não quero ter mais medo E pra isso acontecer eu tenho que ser capaz de enfrentar meus erros Eu vou começar a fazer isso agora Se bem claro, isso não é problema pra ninguém além de mim Se vocês nunca mais ouvirem de mim Se quiser saber a verdade Entre na porta ao norte desse recado Se merecem ao menos saber as coisas que eu fiz Isso foi tudo que ela escreveu Eu quero tentar fazer uma coisa Ah, não vai acontecer Hã? Não vai acontecer Hã? Não vai acontecer Ah, não vai acontecer Ah, não vai acontecer Vamos lá No banheiro Elevador Perigo, perigo Eita, você vai estar perdendo a energia. Já sabe, eles vão ter cabo incomprometido. De dúvida, caindo. Valeu, senhor. Eita. Parece a Flora que eu ando com medo. Ai, estou com medo. Não estou mais com medo. Esse eu estou com medo. Então é isso. Olha, eu tenho que fazer o que eu repeti. Eu tenho o poder que tem que desvergadar a todos. Eu tenho o poder da alma. E eu estou nem aí. Se você quiser saber, eu vou ver o dor. Eu não vou. Estou no laboratório. Uau, tem que... O que é isso? Se você está descer nesse... Eu vou descer nesse ar, pois. Eu não tenho nada. 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 Eita! Eita! E aí Eu tô com medo, 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 tô com medo Mas ninguém... E tem... Mas esse inventário está cheio Ai... Eu tô com medo, tá? 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 Eu tô com medo, né? O que é que eu tenho? Ai! Memory head. O que é que eu tenho que fazer? 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 Eu não sei. Mas não vou até. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? o que é que é que... Eu tenho que encontrar MetalGames Não sei se... Ah... Fiz a bailar antes O alvo O alvo O alvo O alvo O alvo Vamos fazer um easter egg Vamos fazer um easter egg Não deita né Eu não me organizo Hoje vai ser o dia O alvo O alvo Ai eu me convidei A minha caprichinha Eu não sou ruim Sim A minha caprichinha Vai estar ruim daqui a pouco O alvo 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 Eu não disse nada Oh, esse bagulho Eu não sei o que eu vou morrer O que é o homem? Eu já estou. Eu estou. Eu não quero morrer. Todos os dias. Eu sei que é uma palavra arrumada. Ajuda. Fica só com medo, não. Ai, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso que eu faço? O maluco tá bom, hein? Vocês estão mesmo animando pra fazer isso aqui, hein? Já sei que eu tinha feito isso assim. Um dia eu vou ter se treinado. Uma coma, mentira, de uma coma. Eu não sei parar pra mim. Vem, vou me deitar. E aí, vou voltar. Isso tá bem engraçado. Eu sei que vocês estão te perguntando. Eu não esqueço. Eu não te vi. Ah, bom. Você tá fazendo essas coisas mais aqui pra aparecer no vídeo. É. Qual mãe de antes? Aqui. Parece ser de antes. Dois. Ok, piquinho. Tanto, tanto. Vou sacar a medonha. Lá! Desculpa. Mas, parece que eu já tomo na noite. O que? Você não vai partir de novo? Ah, vai! Pai de me enganar. Só eu. Subi. 1, 2, não quero ver. Opa, como vai, Pink? Sorrir para a câmera. Ah, dessa vez peguei você, deixei a tampa na... tampa na mente, por favor. Que elas estavam morrindo, não tive nenhum. Que? Ah, sim. Eu lembro. Quando eu tento usar o ataque de bombinha para o papai, né? Às vezes ele dizia que elas tinham pétalas amarelas, mas nós escolhemos a flor amarela errada. É mesmo, aquelas flores fizeram eu passar muito mal. Eu me senti tão horrível, mas fizeram a mamãe ficar tão preocupada. Eu devia ter levado uma brincadeira que nem você. Ah, mas por que ele lembrou disso agora? Desligar a câmera? Ok. Estou sentindo uma treta. Eu não gosto dessa ideia, Pink. Não, não dá, não. Menino, eu esqueci, tudo não chora. Ai, estou chorando. É, você tem razão. Não, eu confio em você, Pink. Sempre. Isso, sempre. Tenho as palavras. Vamos libertar todo mundo. Eu vou pegar as fãs. Eu não acho que isso está dando uma coisa terrível, não. Eu não vou ver o que vai dar. Pink, você é que não vem. Eu quero que você acorde. Pink, tenha determinação. Não, você não pode existir. Você é um futuro dos humanos e monstros. Pink, por favor. Acorda. Eu não gosto mais desse problema. Eu não gosto mais desse problema. Eu não sei. Não, eu disse. Eu disse que eu confiava em você. Sei, certo? Só precisa pegar seis. Vamos fazer isso juntos, certo? Ah, entendi. Tipo assim. Ela se matou, meu. Só que o Asma não matou. Ah, tem que voltar. Uau. Você entende? Eu estou entendendo. Nossa. Vou ter que jogar os jogos, senão eu vou morrer. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E acabou nós com os quentes. Não vamos gastar. Eu não vou... It's me. 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 Não é mesmo. Eu não sei. Eu não sei. O meu pai, eu acho que você foi olhada. Ah, eu tenho medo disso. Eu não vou cantar. Ai, cheiro de um pé. Minha escolha, eu estou com medo. E aí, o que é que eu peguei no pé? Aqui, finalmente, eu vi essa coragem. Espera, eu estou vendo... Oh, nossa! Eu volto lá, e isso é isso que eu peguei. Sei bem, eu peguei demais. Ah, eu tive esse tempo de frio. Esse é o tempo de fazer. Hum, frio, né? Vim aqui à toa. Não se pode nem salvar o jogo. Tem que ir no lugar dos 20 rodantes. Que é por aqui. E vai dar ruim, quer ver? Viu? Olha o ruim acontecendo. O cachorro. Vamos nessa. Vamos chamar. Tá vendo o fox? Acariciar Tchau. 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 Eu sei que eu falo um pouco quente. Vamos ver. Tchau. 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 Ah, tem que acariciar. Tchau. 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 Eu não vou morrer. Eu morri. Eu morri. Ai, tá quase te dando. Pink. Eu entendi agora. Eu entendi agora. Eu estou entendendo. Tô no plano da câmera. Ah. Eu nem vi com a senha. Eu sou píl. Eu sou frisk. Nossa, que horror. Eu estou falando... Eu não estou entendendo. Eu estou entendendo. Muito bom. Vamos chamar. Tchau. Não ri, não ri. Morri de novo. Pinky, tem a determinação. Estou atento, senhor. Estou atento muito. Eu não devia ter entendido o graveto. Eu sou muito ruim. Sou pior que o alvo. Só fez isso tentando não ri. Não tem muito hit. Viu? Essa parte que complica. Viu? Ai, não lembro se alguém quer ou não. Não tem que ter uma chance de vitória na vida. Ai, não lembro. Isso que eu vou até tava pra ter uma chance de vitória na vida. Ai, esse vaguinho é muito roubado. Quanto mais brisa pro computador de trabalho, eu vou computador de trabalho. Então, não lembro se não. Se não. Tem que ter uma chance de cuidar. O que é isso? Eu vou te ver. Eu sou pescarem de... Seu psíлом é o que vai para a gente. Eu tenho mais pra gente. Nossa, não tem muita comida não. Vamos voltar lá. O que é que você quer fazer tudo aqui? Fazer? Hã? Pelas contas é que nós faria até uma vez. Estou dando em vez. Estou dando em vez. No dia. Você com a vontade de me ver com o jeito. É música de Snoji 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 Sno... Snoji 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 Foz Seiko tosai khaki o inícioии o início dia Ha Ah, que tipo, né? O que você tava falando desse snod? O que você tava falando do snod? O que você tá falando do snod? Você tá com a minha tensa Nossa E está ali tudo pesonido Tiafes Isso é mesmo legal eu não sei que eu vou ficar com muita coisa Eu acho que eu vou dar um dia. De... Suspita é bom. Eu vou dar um... Eu acho que ela é espéciei. Eu acho que ela é espéciei. Tchau, tchau. É, tudo certo. Nem tudo está certo. Ei, Perlin! Eu traço um pouco de comida pra vocês, ok? Isso, gente. Desculpe por isso, eles ficam meio elevados quando não são alimentados na hora. Eu acho que eles sentirem o cheiro das batadinhas que você tem. Enfim, a energia caiu e se tenta trazê-la de volta. Mas parece que vocês estão passos à frente, provavelmente não é uma inconveniência pra vocês. Mas eu agradeço por ter vindo até aqui pra me ajudar. Como eu disse, eu temi aqui, talvez não voltasse mais. Mas não por acaso desse pessoal aqui logo assim. Estava preocupado porque eu fiquei ali com medo de contar a verdade. Que talvez eu fiz isso, fiz a tal covarde. Ah, eu? Suponho que te dê uma explicação. Enquanto essa vez agora me pedi pra estudar mais sobre as almas. Durante esses experimentos, eu exorei um poder chamado Determinação. Eu injeterei monstros para já morrer pelas suas almas. Existiria e passa a morte, mas tudo está errado. Entra diferente dos monstros como dos monstros não passando. A matéria física para eu suportar concentrações de títulos. Os corpos começam a derreter e perderam toda sua física. Uma palavra física. Bom, já estou estranho. Em pouco tempo, todas as cobaias haviam derretido. Eu não podia contar as famílias do que tinha acontecido. Eu não podia contar as famílias do que tinha acontecido. Eu não podia contar as famílias do que tinha acontecido. Eu não podia contar a ninguém as famílias. E quando todas me perguntavam, eu estava com medo de trabalhar mais também. Que tudo aquilo que eu odeia e feita tem, então eu não fazia as terríveis. Mas agora, eu vou me sentir bem. Eu vou contar tudo isso tudo. Eu vou contar tudo o que eu fiz. Vai ser difícil ser honesta que eu sinto em mim mesmo. Succede que tem no momento em que eu vou ter que me esforçar. Que também tem no momento em que eu vou com muitos erros. Mas também no fundo que tenho amigos que me apoiam. Eu sei que isso é muito mais fácil depois dos meus filhos. Vamos lá, pessoal. Eu tenho todos indo pra casa. Que bom, todo mundo vai pra casa. Só que eu tenho um quente. Eu vou tirar tudo o que eu tenho. E pegar a sua torta. Descobri um respirante. Eu encontrei as correntes que eu quero se aprendendo. Eu sinto sujeito em algo especial. Primeira parte do lado, que cresceu antes de levantar o mundo. A parte do mundo exterior. Ela passa um pouco antes da linha e empada. Pergunta, o que acontece quando eu almoço em uma alma de mim e a vontade de me viver? A voz sumiu. Mami! Chim! É uma voz que eu nunca ouviu antes. Pink! Está aí? Já faz muito tempo. Não faz? Mas você fez bem. Eu adoro você. Tudo está em seu devido lugar. Pink. Te vejo em breve. Eta Pia. O que está acontecendo? Eu já estou morta. Hum? Pode estar emperrada com vinhas. Não tem mais. Pode estar emperrada com vinhas. Não tem mais. Não tem. Acho que vai ter numa pé. Sim. Vamos lá, né? Vamos lá, quase agora, né? Qual o tempo de gravação foi? Hum... Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.